MÚSICA 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 É 10 armada A gente vai parar com o Thalisson Pereira Agora pode chegar pra mim agora, vambora Vamos trabalhar, ele joga na porta, chega pra mim na boca Alô, jogou Rafael Obrigado pelo carinho Daqui a pouquinho vai mudar a garganta Daqui a pouquinho vai mudar a garganta Vai trabalhar, ele joga, pode chegar pra mim na ponteira, mandou Tô sensacional pra ele, bateu É mais uma presença da pessoa Bora, Eder Barbosa Agora vamos levando Agora vamos lá, menino Lá vai Eder Barbosa, agora vai lá, pegada, vamos de novo Levando agora, quero ver, abre o menino Agora vai seando, mais uma, vambora, olha como vai pegando Vai lá, vai colando, vai nela, vai nela, vai nela Eder Barbosa Eder Barbosa Eder Barbosa, vambora, já desce por ali, já vai ser troca Troca, troca, troca Aí mandou, o Barbosa É concentrado, é focado, é treinado pra ganhar Já vai ser amando pra mim, já vai ser amando pra mim Já vai ser amando pra mim agora Vai ser amando lá embaixo, eu quero ver Eu quero ver Eder Barbosa Eu quero ver Eder Barbosa pra 10 armada Eu quero ver Eder Barbosa pra 10 armada Eu pedi Vamos embora, Eder Barbosa Vai pedindo a porteira agora a todas Abre o olho, abre o olho, abre o olho que é perigoso, malandro Meu Deus do céu, vai embora Barbosa Vai embora Barbosa Vai embora Barbosa, olha o senhor Aflando o rei, já tá cá Alô, Renan Simão Alô, meu compadre Eder Barbosa Lá vai o São Paulo Lá vai a terra da garoa Lá vai a terra do rusk Lá vai, mal, lá vai chegando Lá vai, mal, abocando o brecha Lá vai, mal, abocando o brecha Lá vai, recanto dos lobos Alô, Martinho Lobo Alô, do Grazobo Lá vai o teu galo Abriu a porta Aí vem o esposo da Fane Aí vem o esposo da Fane Aí vem o Barbosa Aí bora, Eder Aí bora Essa bota é pro Du Essa bota é pro Du Podemar e Podemir Podemir e Podemar Quantos anos no pódio, Eder Barbosa Olha ali, Eder Barbosa Vai girando, vai girando, vai girando O jogo lá embaixo Lá agora, Eder Barbosa Lá vai o São Paulo Lá vai o recanto O Trocão Boi Trocão Boi É focado Ele não quer trocar Lá vem Eder Barbosa Lá vem Eder Barbosa Vambora, Barbosa Vambora, o era recanto do lobo Vambora, o era recanto do lobo Ele vai chegando Vai pedindo a porteira Agora sim, Eder Barbosa Tomo bem, que é lembrado Tomo focado no jogo Tomo focado no jogo Olha a magia 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 É branca, é sensacional A do Barbosa Descima, quinta Vambora, vai chegando Eder Barbosa Na boca do Bratinho Aqui vem pedindo a porteira Aqui vem pedindo a porteira Vai trabalhando, vai viajando Aqui vem pedindo a porteira Vai trabalhando, vai viajando É o Homem do Domingo. É o Passaporte, Eder Barbosa. Para ser o quarto lançador, Eder Barbosa. Para ser o terceiro? Vamos embora. É o seu quarto lançador, Eder Barbosa. Para ser o quarto lançador, Eder Barbosa. Como diz o velho destino, Eder Barbosa. Os últimos também serão os primeiros. Aí chegando lá embaixo, passou, passou, passou de boa. É a desarmada do Eder Barbosa. Vai vir Eder Barbosa. Um dos braços mais certeros do São Paulo. É para cima do boi. Ela vai Barbosa. Ela vai Barbosa. Então ela pode chegar para mim na ponteira. É para cima do boi. Andou. Sensacional. Vamos embora agora. Aí, vamos embora. Vai abrir a ponteira que eu quero ver. Aí, vamos embora Barbosa. Aí vem o São Paulo. Aí vem o São Paulo desaparecido. Aí vem o São Paulo da Garoa. Aí, vamos embora, Eder. Eu quero ver agora. Abril. Vê essa ponteira. Jogou. É mais uma, Vilson. Ficou aparecido. Aí, bora que eu quero ver agora. Vai embora, Eder. Vai botar três. Aí, vai Paulista. Aí, vai Paulista. Olha que armada botou esse cara, Vilson. Acabou o ouro 2019, Tony. Acabou o ouro, Polaco. Acabou o ouro, meu amigo Chilico Show. Acabou, Chilico. Acabou. Acabou o ouro, Tio Zé. 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 Obrigado.